Em pleno clima de guerra no país, o Exército Nacional Líbio revolteira batido um avião a sul da Trípoli e capturado o piloto que diz ser de origem portuguesa. Numa história com versões contraditórias, as forças aliás ao general Khalifa Haftar, antigo aliado de Muammar Gaddafi, divulgaram imagens nas quais o piloto diz chamar-se Jimmy Reis e ter 29 anos. Nas imagens, o homem capturado apresenta alguns ferimentos e o grupo rebelde assegurou que estaria a receber assistência médica. Uma primeira versão designou o piloto como um mercenário integrado nas forças que apoia o governo. Outra versão dava conta da alegada participação do piloto numa operação militar da União Europeia, uma informação já desmentida pelo Ministério da Defesa Português e pela Força Aérea. Desde 2011 que o país vive uma situação instável, as Nações Unidas adiantam que os confrontos já provocaram centenas de mortos e mais de 55 mil deslocados.